Bom dia a todos. A gente veio hoje para mostrar a questão da sensibilidade referente aos fogos com barulho. O projeto não proíbe a soltura de fogos, de artifício. A única coisa que tem no projeto é que os fogos sejam sem estampidos, sem barulho, porque isso causa muitos danos a animais, a crianças, a pessoas idosas, enfim. A gente não é contra as pessoas comanifestarem, comemorarem. A gente quer que não tenha barulho, gostaria, mas infelizmente não foi aprovado. Então não houve essa sensibilidade pela maioria dos vereadores. É com muita tristeza que a gente participa dessa reunião aqui hoje. É realmente muito triste. Bom, não. O projeto foi falado com todos, né? A gente conversou sobre, mas aí quando chega aqui dessa forma, eu só tenho te dizer que realmente lamentava. Eu realmente não consegui falar na tribuna. Então realmente eu me emocionei, estou bastante abalada com essa situação. Eu achei muito triste. Eu achei muito triste. Muito triste. É o seguinte, o vereador de lei Magalhães, ele mandou para o plenário uma lei que seria proibido os fogos com estampidos em Petrocínio. O prefeito foi em Petrocínio e mandou hoje uma outra lei regulamentando e falando onde que poderia ter, soltar foguetes com estampidos. Quer dizer, pela lei dele, foi regulamentado. Todo mundo pode soltar porque ele falou os locais que podem ser e outros locais particulares. Se precisar, eu só pedi aprovação. Então quer dizer, foi para inglês, continua soltando e os animais sendo prejudicados, as pessoas autistas, os doentes e os idosos. Continua do mesmo jeito e os vereadores que antes tinham concordaram em proibir, oito já concordaram com o prefeito. É para continuar os fogos incomodando muita gente. Obrigado. Bom dia a todos, eu quero inicialmente que a população conscientize do que é que anda acontecendo com os nossos prefeitos e os nossos vereadores. Foi votado um projeto de lei, em específico, eu estou me referindo à causa de mais, e também envolve aos autistas, aos idosos e às crianças normais. É com relação à proibição dos fogos com estampidos, bombas, essas coisas. Todo mundo tem conhecimento do tanto que prejudica essas bombas, esses fogos com estampidos, causando até morte, forte atropelamento, muito sofrimento, tanto para o ser humano quanto para os animais. Então, quero deixar bem claro, eu não estou entendendo o porquê desse verbo. O prefeito alega que foi divulgado que não sabe quem vai fiscalizar a política. O poder público tem base e ferramentas para poder acompanhar essa proibição. Uma coisa muito simples, todas as cidades, Uberlândia, várias cidades já foram citadas nessa reunião, já foi aprovada e está em vigor essa proibição. Não sei porquê que está criando tanta barreira para poder proibir essa coisa que está prejudicando tanto. Já foi pedido há muito tempo, já foi solicitado há muito tempo, esse projeto já foi pedido há anos atrás e sempre ficava engavetado. Agora, como nós abraçamos a causa também com mais firmeza, com mais verminência, resolveu se votar. Então, o que acontece? Mais uma decepção aqui na cidade patrocínica. Com o prefeito, pelo veto do projeto e seus assessores que contribuíram para isso, que eu não tenho conhecimento. Bem como os vereadores que votaram a favor desse veto também. Realmente não tem entendimento, é uma falta de respeito, uma falta de sentimento muito grande, é uma falta de humanidade muito grande. Ainda tem a cara de pau de falar que na reunião hoje, que o prefeito fez muito pelo canil, não fez nada. Os animais, em especifico os animais, continuam sem medicamentos, sem tratamento, sem um pingo de recurso de vida digna. Acumulados, doentes, quando resgata algum animal, o animal chega lá, ele não tem recurso, ele não tem um exame, ele não tem um raio-x, ele não tem um remédio para ser tomado, nem aplicado, não se dá nenhuma assistência, continua do mesmo jeito. Eu não sei se tinta, e qual eu falei, se tinta, aquela foi muito bem-vinda, o que foi feito lá para a sua tinta, construiu quatro bares pequenas, um de funcionários está pequeno, realmente eu frequento lá, eu tenho conhecimento do tanto de trabalho que tem, os funcionários, o que eu acompanho, estão sobrecarregados com esses animais, não tem condição de ter um tratamento, pelo menos, mais ou menos. Então, eu estou entendendo o que foi dito aqui, que o prefeito foi de dizer alguma coisa. Como? Não sei se tinta, se uma plaquinha que coloca lá, isso aí tira a dor e o sofrimento dos animais, os animais continuam morrendo com sagna, com doenças, com sinomose, não tem medicamento, não tem nada, continua do mesmo jeito. E como se não bastasse, ainda veta o projeto que tira o desespero desses animais, que são todos atropelados, machucados, entendeu? No meio da rua, com assolta, com assolta desses foguetes, com estampido. Não vejo, não sei, talvez tenha algum motivo particular, político, eu não sei, eu gostaria só que esclarecesse o porquê que eles vetaram esse projeto. Eu gostaria de esclarecer, assim, público, como o prefeito vetou, eu queria que eles esclarecessem em público o porquê que foi vetado esse projeto. O que eu não estou vendo é útil. Eu acho que a população toda clama por essa explicação e pelos vereadores também que votaram a favor do PECO do PECO. Eu continuo indignada. Muito obrigada.